Voltamos, pessoal! E agora, dando continuidade ao nosso momento tão rico de aprendizagem, vamos ver algumas curiosidades que a professora Suede trouxe em seu vídeo sobre seis formas de cumprimentar pessoas ao redor do mundo. Como você, de casa, costuma cumprimentar as pessoas no seu dia a dia? Com um aperto de mão, um abraço, um beijinho... Pois é, cada cultura tem formas específicas para fazer isso, né? Então, vamos conhecer algumas agora. Seis maneiras de cumprimentar as pessoas ao redor do mundo. Isso mesmo, pessoal! Uma das questões mais abordadas quando o assunto é cultura é que a maneira de cumprimentar outras pessoas muda muito. de acordo com o país que estamos. Justamente por isso, é tão importante estudarmos e nos prepararmos para esses choques culturais. Por isso, então, vamos aprender nesse vídeo seis maneiras de cumprimentar pessoas em países diferentes. Vamos lá! Primeiro, mostrar a língua. Isso mesmo, isso acontece em Tibete. Tudo começou com monges que mostravam a língua para mostrar que vieram em paz. Sinalizando que não eram a reencarnação de um rei cruel que viveu no século IX, conhecido por ter a língua preta. A tradição acabou pegando e hoje, mostrar a língua em Tibete é um grande sinal de respeito. Olha só! Vamos ao próximo? Encostar o nariz. Katar, Yemen e Oman. Você quer demonstrar que enxerga uma amiga em potencial? Esqueça o aperto de mãos. Nesses países, a tradição é tocar o nariz por alguns instantes em sinal de respeito. Ninguém sabe exatamente como começou essa tradição. Mas o que se sabe é que as pessoas do Oriente Médio a utilizam há pelo menos 15 séculos. Beijinhos! Isso mesmo, gente! Muito tempo, não é verdade? Interessante, né? Vamos ao próximo, então? Beijinhos! Os famosos beijinhos! França, Itália, Portugal, América Latina, Filipinas, Ucrânia, Quebec e Canadá. Cumprimentar pessoas com um beijinho na bochecha é tradição em praticamente toda a América Latina. Disso nós sabemos, né pessoal? Já na Europa, a tradição pode ser de dois, três ou até quatro beijinhos em bochechas alternadas. Legal, né? Olha o quatro. Escregar as faces. Isso é em Nova Zelândia. Essa pressão na testa e no nariz no que os maoris chamam de compartilhamento de fôlego é pensada como um gesto de boas-vindas. Mas a verdade é que é um símbolo de um sagrado acolhimento de um visitante na cultura Maori. E é uma honra que só não é estendida a todos. Só aos especiais, pessoal. Legal, né? Olha esse aí. O cinco. Referência aos anciãos. Em toda Ásia e África, honrar os mais velhos é uma tradição. Nas Filipinas, por exemplo, os habitantes locais têm uma maneira particularmente única de mostrar reverência. Eles pegam a mão de uma pessoa mais velha e a pressionam suavemente na testa. Olha só que interessante. E olha a última. Quando se trata de se curvar, a questão não é apenas quando, mas também o como. Na Índia, Camboja, Tailândia e Laos, eles colocam as palmas das mãos na posição de oração, no nível do coração, ou mais alto, antes de se curvar. Já no Japão, os homens se curvam com as mãos ao lado e as mulheres com as mãos nas coxas. Tá vendo só, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades, pois a saudação entre as pessoas simboliza uma relação de respeito e harmonia e revela informações importantes sobre a cultura. Até a próxima! Que legal esse vídeo da professora Suede, né? Que legal também foi a visita que a professora Ariadne fez à Vila Cultural Cora Coralim. Um espaço destinado à arte aqui em Goiânia. Vamos assistir! Olá, pessoal! Aqui é a professora Ariadne e hoje eu estou em um espaço muito interessante. Fica atrás do Teatro Boiânia. Vou mostrar aí no mapa melhor para que vocês se localizem. Chama-se Vila Cultural Cora Coralim. É um espaço onde os artistas expõem suas obras. É um espaço lindo e cheio de arte. A entrada é gratuita e conta atualmente com duas exposições maravilhosas. Vou colocar aqui para vocês quais as exposições e horários. Durante a sua apreciação, é interessante que você observe quais os materiais utilizados, quais as composições feitas pelo artista ou pelos artistas, em caso de exposições coletivas. explorar todos esses elementos faz com que a gente amplie a nossa curiosidade, os nossos sentimentos e o nosso conhecimento. Assim como esse, Goiânia tem vários outros espaços que você pode conhecer. Venha com calma, observe as obras e veja como você reage a cada uma delas. Espero que vocês gostem. Até mais! Se você ainda não conhece a Vila Cultural Cora Coralina, não perca essa oportunidade. E para fechar o nosso programa de hoje, vamos colocar um vídeo bem legal da professora Amarolina sobre alimentos de origem indígena. Quais alimentos são de origem indígena? Quais vocês conhecem? Eu sei do milho, da mandioca e o que mais? Vamos ver se o pessoal de casa está por dentro mesmo desse assunto. Olá, estudante! Aqui é a professora Amarolina Ribeiro. E hoje nós vamos juntos conhecer um pouquinho mais sobre os alimentos de origem indígena, ou seja, os alimentos brasileiros. Claro que não existe apenas um tipo de alimentação, até porque os povos indígenas são muito distintos a povos com culturas, costumes, hábitos completamente diferentes uns dos outros. Isso vai variar de acordo com o bioma onde esse povo indígena estiver, se ele estiver no cerrado, se estiver lá no meio da floresta amazônica, de acordo com os hábitos, quais são os hábitos de caça e pesca, de agricultura. Isso também vai variar na sua alimentação. A disponibilidade do alimento. É possível comer um alimento quando ele está disponível. A região onde eles estão, estão próximos de rios ou mais distante. E o clima da região também vai fazer com que varie a alimentação desses povos indígenas. Mas hoje nós vamos conhecer um pouco dos alimentos que são de origem indígena e que nós, que não somos indígenas, também consumimos no nosso dia a dia. O primeiro deles, que você já deve estar pensando, é o milho. Nós temos hábitos de comer muitas coisas que são feitas a partir do milho. Olha que exemplos que são exemplos do nosso dia a dia. É o cuscuz, que se faz muito no Nordeste e em outras partes do país também. A pamonha, que é feita a partir do milho e com a palha do milho cozida. É um alimento de origem indígena. E o milho mesmo, com um pouquinho de sal e manteiga, fica uma delícia. Outro alimento que você também provavelmente já sabe, que os indígenas utilizam muito, é a mandioca. Nós, aqui no nosso dia a dia, utilizamos a mandioca para fazer a tapioca ou beiju, para comer de manhã com um cafezinho, a farinha para fazer a nossa farofa, o polvilho, que é a base do pão de queijo, por exemplo, e muitos outros derivados da mandioca que nós comemos no nosso dia a dia. Temos também várias frutas, que são frutas que habitualmente são consumidas nas aldeias indígenas. Então, nós temos aqui o exemplo da jabuticaba, nós temos a pitanga, o guaraná, a goiaba, o caju e o famosíssimo açaí, que também é consumido pelos povos indígenas e que nós adquirimos esses hábitos também de consumir essas frutas. Além disso, há castanhas também que os povos indígenas têm o hábito de se alimentar com elas. É o amendoim, a castanha de caju e a castanha do Pará, também conhecida como castanha do Brasil. E no almoço? O que eu vou comer no almoço que é de origem indígena? Os indígenas têm o hábito de comer muitos peixes, peixes de rio, peixes do mar. A abóbora que você faz em casa é um alimento de origem indígena. E aqui tem um alimento bem específico, que é muito comum no Cerrado, no estado de Goiás, que é o pequi, que é um alimento que também é consumido pela população indígena. Mas e aí? Desses alimentos todos, qual é o que você mais gosta? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e tchau! Obrigado, professora Mara! E pessoal, estamos ficando por aqui. Foi muito bom fazer esse revista em conexão para vocês com muito carinho. Fiquem todos bem e tchau, tchau! E aí? E aí? E aí